Calmoes dizia, numa mão sempre a espada e noutra a pena. Este poeta português considerado por muitos o maior é o autor do poema épico Os Lusíadas e de uma considerável obra lírica e dramática. Estima-se que o poema Os Lusíadas tenha sido publicado em meados de 1572 e considera-se o mesmo como uma epopeia que celebra a ação grandiosa e heróica dos portugueses. Como o próprio nome indica, os descobrimentos significam novos horizontes geográficos e novas culturas. A obra de Calmoes não só incluía esse conceito, tal como constituía talento, um vasto estudo acerca dos autores da Antiguidade e experiência de viagens para a Índia e o Oriente. O autor recorreu igualmente a diversas fontes históricas, mas a que mais destaca é a história dos descobrimentos e conquista de Índia, de Fernão Lopes de Castanheda. O acontecimento central da obra é o descobrimento do caminho marítimo para a Índia. Para o seu tratamento literário, Calmoes inventou uma fábula mitológica onde os deuses, como se fossem humanos, entram em conflito por causa da viagem de vasta gama. Gera-se uma verdadeira intriga, no fim da qual os homens são mitificados. Ao mesmo tempo, são evocadas as glórias da nacionalidade com admirável engenho, na narrativa do próprio gama, verdadeira síntese da história da pátria. Este belo monumento associa-se a esta igualmente bela aventura. É graças a ela e a poetas como Camões que podemos recuar e observar como é que os nossos horizontes se abriram a pouco e pouco. Situado na zona ribeirinha de Belém, o padrão dos descobrimentos é um imponente monumento em forma de caravela, construído para celebrar os exploradores e heróis do tempo dos descobrimentos portugueses. Inaugurado em 1960 para comemorar os 500 anos da morte do Infanto Henrique, o monumento oferece fugistas de Lubrantes, de Belém, de Lisboa e do Estuário do Tejo. Já no largo oceano navegavam, as inquietas ondas apartando, os ventos brandamente respiravam, das naus as velas côncavas e inchando, da branca escuma os mares se mostravam, cobertos onde as proas vão cortando, as marítimas águas consagradas que do gado de proteu são cortadas.